Você sentando, meu moleque, aguentou Mas no outro dia, nega, você machucou O meu coração que não suportou Vê você dizer que tudo acabou Ai, que saudade, nega, desse rabetão Tô com saudade, peta, desse rabetão Ei, tio malaca, é favelão quem fala, né? E a gente no... Ai, que saudade, nega, desse rabetão Tô com saudade, peta, desse rabetão E a gente no... Mas que saudade, nega, desse rabetão Que saudade, nega, desse rabetão Vem, 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 O meu coração que não suportou Vê você dizer que tudo acabou Ai que saudade nega desse rabetão Tô com saudade preta desse rabetão Ê Tchumalaca, é favelão quem fala né? E a gente no... Mas que saudade nega desse rabetão Que saudade nega desse rabetão E a gente no... Ê Tchumalaca, é favelão quem fala né? 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 Tchumalaca, é favelão quem fala né?